Presidente da República, João Lourenço, continua a utilizar fundos públicos para impulsionar a sua pré-campanha. Não é a primeira nem a segunda vez que o presidente João Lourenço faz esta jogada. Em cada província que ele vai inaugurar alguma infraestrutura, depois de inaugurar, no dia seguinte, ele aparece como presidente do MPLA para mostrar que eu, João Lourenço, é que estou a fazer este mambo aqui. Então, se vocês querem mais mambo assim, então votem em mim. Isso aqui é aproveitamento político. E também é um crime eleitoral, porque o João Lourenço usa os fundos públicos para se locomover. E numa campanha eleitoral, o presidente que está a concorrer não deve misturar ou é presidente ou é candidato à presidência. E o João Lourenço não quer fazer esta diferença. O João Lourenço não gosta de ouvir a opinião pública, porque o povo e os partidos políticos na oposição já reclamaram dessa jogada do João Lourenço. Tudo que o presidente fez desde que foi eleito não é um favor. Ele não está nos fazer favor. É a obrigação deles. E não fizeram também assim grandes coisas. Fizeram algumas coisas, mas não é suficiente para nós nos render ao presidente João Lourenço. Mas é isso que ele quer fazer, para todo mundo se render a ele. E para ele deixar isso bem claro, ele viaja com o presidente da república e depois se transforma em presidente do MPLA e realiza atos de massa com fundos públicos. E nesta visita do presidente ao Ambo, o presidente mentiu muito, mas muito, ao povo do Ambo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais vídeos do nosso canal. Olá pessoal, quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. João Lourenço chegou no Ambo como presidente da república de Angola. Isso quer dizer que todos os gastos foram cobridos pelo Estado. Em poucas palavras, tudo que o João Lourenço gastou saiu dos nossos bolsos. Tal como vocês podem ver na imagem, o avião que transportou o presidente angolano é o avião presidencial. Então já dá para entender que tudo aí é na conta do Estado. A caravana de carro que transportou o presidente também aí, que são mais de 10 carros, também faz parte da presidência da república. Tá aí. Mais uma vez os alunos foram obrigados a irem receber o presidente João Lourenço. Desta forma, perderam aulas. Mas, como é o João Lourenço, isso aqui é normal. Os alunos podem mesmo perder aulas. E em seguida, foi inaugurar a centralidade do município do Bailundo, com o nome Centralidade do Halavala. E depois testemunhou a inauguração da subestação elétrica Belém do Ambo, que, na minha humilde opinião, não era necessário o presidente estar lá. Mas, enfim, tudo para o MPLA conseguir pontos nestas eleições. Aproveitamento político. E depois de tudo isso, o que o presidente tinha que fazer era pegar as suas bimbambas e da sua equipa toda, voltarem para Luanda. No dia seguinte, vão alugar um avião para lhes levar até o Ambo, com os fundos do partido. E vão alugar também os seus carros, que não tem nada a ver com o governo. E vão chegar na atividade e vão fazer os seus mambos. Mas, ó, é isso que o governo tinha que fazer. Mas o governo não faz isso. E eu sei que muitos vão dizer, mas, pô, Henrique, fica calmo. Se calhar, ele não queria voltar para não atrasar o tempo dele. Ei, nós não queremos saber o tempo dele. O dinheiro que ele está a gastar é nosso dinheiro e não é para ele se reeleger outra vez. Não é assim que as coisas funcionam. Quando um presidente vai fazer coisas do partido dele, ele não pode usar nada que é do Estado. Isso em outros países. É caso de tribunale, é? Porque ele é eleitoral. Mas em Angola não é. Então não é normal. E como o MPLA no Ambo não tem assim muito povo, o MPLA levou muitos militantes de Luanda até o Ambo para encherem a atividade do AMB. E o João Lourenço aproveitou o momento para enganar mais uma vez o povo angolano. O Executivo gerou cerca de 460 mil postos de trabalho. Cerca de 460 mil. Realmente o João Lourenço mostrou que ele é um autêntico mentiroso. Aonde que ele tirou esses dados, né? Desde 2017 que o João Lourenço está a governar esse país, ele só gerou fome, desemprego e sofrimento no povo angolano. Nada de bom ele gerou. Realmente alguns angolanos conseguiram os seus primeiros empregos. Sim, isso é verdade. Mas isso aqui nem chegou a 20 mil angolanos. Até porque a nossa economia é capitalista. Nesse caso, para não chegar a pelo menos 300 mil jovens angolanos empregados, o setor privado tinha que crescer. Tinha que mostrar índices altos de desenvolvimento. E se o setor privado crescesse no nosso país, o povo angolano ia sentir sim melhoria. Alguma coisa tinha que mudar. Mas nada mudou. Poucos investidores investiram no nosso país. Praticamente nada, família. Houve alguma coisa? Houve. Mas nada significativo. Nada para nos falar que não. Alguma coisa mudou. Nada mudou, família. Vocês lembram quando o Quero abriu as suas portas para empregar? Os jovens angolanos invadiram o Quero para conseguirem o primeiro emprego. Muitos currículos dos jovens foram deitados no lixo porque o Quero não podia empregar toda aquela juventude. E num país onde o governo afirma que conseguiu gerar emprego a mais de 450 mil angolanos, estas enchentes não seriam uma realidade, minha família. Num país onde os jovens conseguiram empregos, não haveria manifestações a exigirem empregos, minha família. Não ia acontecer, chamamos assim. Não ia. É só para nós ter noção que tudo isso aqui são dados inventados. A maioria dos jovens angolanos que estão a participar nestas atividades do MPLA, onde o João Lourenço proferiu estas barbaridades, são desempregados. Tirando os professores e alguns funcionários públicos e alguns alunos, o restante não trabalham. Aplausos ao nosso adorável, amável presidente João Lourenço, que soube cumprir a sua grandiosa promessa dos 500 mil empregos. Ele sim é um verdadeiro presidente. É um exemplo a seguir. Só falta 40 mil empregos para ele dizer que eu consegui garantir os 500 mil empregos que eu prometi ao povo angolano. Eu acho que é isso que algumas pessoas gostariam de eu vir aqui, né? Eu tinha que fazer isso, né? Mas não. Por quê? Porque ele nos mentiu, né? Porque ele nos enganou. Por isso, eu não vou fazer este discurso da xaxa. Esse discurso é dos bajuladores. E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião, né? Você acredita que o João Lourenço conseguiu cumprir praticamente a sua promessa dos 500 mil empregos? Por favor, minha família, deixa a tua opinião nos comentários deste vídeo. E o ministro João Borges afirmou que mais de 50% da população angolana terá acesso à energia elétrica de rede pública até 2025. Minha família, uma coisa me chamou a atenção nestas afirmações do ministro. E eu quero aqui partilhar com vocês um dado muito importante. Em 1975, o colono se retirou do nosso país. E hoje é 2022. Muitos anos se passaram. E nem sequer a metade do povo angolano tem acesso à energia de rede pública. Isso é uma vergonha. Com tantos recursos que esse país tem, o povo angolano ainda luta por causa de energia e por causa de água. E o plano deles é apenas de conseguirem garantir 50% de eletricidade de rede pública em 2025, minha família. Isso é um sinal que não estamos a desenvolver, minha família. Ok, vai ter pessoas a falar que não, estresse. Houve guerras, o colono foi, mas houve guerras. O país viveu uma guerra civil muito forte. Ok, nice, tens razão. A guerra acabou em 2002. Então, de lá pra cá, o governo não conseguiu destruir a rede de eletricidade para pelo menos 70% da população angolana. Você vai me dizer que o país está a desenvolver? Não, não está certo. Vamos ser sinceros e honestos. Alguns cantos do país estão a mostrar um índice de desenvolvimento. Mas o país, no geral, não está a desenvolver, minha família. Porque os nossos governantes têm más intenção de roubar e têm pouca intenção de solucionar o problema do povo angolano. Um país que está em desenvolvimento, eles já nem falam mais sobre energia, água. São ambos básicos, são ambos que já ultrapassaram. Nós ainda estamos a lutar por causa de energia, água. É um sinal que quem nos governa não tem intenção de melhorar. Só quer nos enganar, nos enganar para eles ficarem ricos e ricos e ricos. E nós, pobre, pobre, pobre. Júcula o mesmo, é? E o João Lourenço também disse que o preço dos combustíveis também vão baixar nos próximos meses. Tal como a cesta básica que já baixou, hein? Minha família, não se enganem. Tudo isso é milagre eleitoral. É para o povo votar, não é, pela. O João Lourenço é capaz de falar tudo para conseguir nos enganar. Para nós votar, não é, pela. Júcula o mesmo, é? É mentira, amor. É possível, é possível. Mas não é um sinal que o governo ama o povo e quer melhorar a vida do povo angolano. Não é. Vocês lembram, né? Durante todo o ano, o povo angolano pediu que o governo resolvesse o problema da cesta básica. Mas o governo apertou o cinto. Esperou chegar à época das eleições para baixar os preços e mostrar ao povo que o MPLA está a fazer alguma coisa. Mas quem sabe das coisas, sabe que tudo isso aqui é milagre eleitoral. Então, antes de agosto, vamos dar início à construção de um grande estádio de futebol na cidade do Ambo. O Ambo vai ter tudo, minha família. Angola vai melhorar. É muita promessa que o João Lourenço está a fazer ao povo angolano. Lembrando que, recentemente, né, os palancas negras não tinham dinheiro para participarem no apuramento deste cano. Porque o governo disse que não, não temos dinheiro. Mas agora, para conseguir enganar o povo, o João Lourenço disse que vão construir um estádio de futebol, minha família. Tudo fantasia, promessa eleitoral. Vou repetir mais uma vez. João Lourenço é capaz de falar tudo para conseguir te enganar. O João Lourenço, quando começou a sua primeira campanha eleitoral, ele prometeu muita coisa, mas muita coisa. Depois de ser eleito, ele ficou calado. Tudo que ele prometeu, não realizou completamente nada. Ele vai dizer que realizou? Ele vai dizer. Mas, na realidade, o povo não consegue sentir o impacto desses empregos que ele disse que conseguiu gerar. É tudo fantasia. Mas agora, ele quer ser reeleito. Por isso, está a mentir de todas as formas para enganar o povo angolano. Vamos ficar atentos. O sofrimento do povo angolano não é fantasia. Não estamos a ver, estamos a ouvir. Então, em agosto, vamos votar com consciência e com sabedoria, não por emoção. Minha família, por favor, se você gostou deste vídeo, Deus, então, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe você que está mostrando agora. Estamos por aqui, família. Um, dois, dois, três, três. Legenda por Sônia Ruberti